A paz de Deus! Hoje eu vou tocar e cantar o hino 439, Somos Jovens. Esse hino ele carrega um recado lindo para uma cidade, mas creio eu também seja para toda a irmandade, de todas as idades, desde os mais jovens até os de mais idade, até os mais idosos. Todos nós temos uma alma a zela e temos que renovar ela diariamente. A cada segundo, se possível, temos que estar nos renovando para que assim possamos ser cheios de vigor, de virtude, de fervor, para podermos melhor louvar a Deus. Bom, espero que gostem. Deus abençoe. Prestem atenção. Tenham comunhão ao meditar na letra de cima. Deus abençoe. Amém. 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 Deus abençoe.